E ele é violento, marrento, Clebinho 3, Tadi Kawasaki, R.E.R.I.Mil e cem Sorry for party rockin' Eu sou violento, marrento, sou MC Pet, tô na fase boa, todas elas me querem Eu sou violento, marrento, eu sou da leste, fazer o que? Ah, moleque Eu sou violento, marrento, sou MC Pet, tô na fase boa, todas elas me querem Eu sou violento, marrento, eu sou da leste, fazer o que? Ah, moleque Elas brigam e puxam o cabelo, só pra ver quem vai ficar comigo Se tiver solteira, cair pra dentro, se tiver marido, não domilham De piranha, eu tô sossegado, só quero as minhas aqui do lado E se se comportar deitinho, vou te levar pra andar no camada É verdade que vale pesado, os meninos é chave, é a ostentação que ela quer Então limpa cá na nave, o ronco da mil e cem Aí sou que eu cheguei, e quando eu tô em paz não quero guerra com ninguém Eu sou violento, marrento, sou MC Pet, tô na fase boa, todas elas me querem Eu sou violento, marrento, eu sou da leste, fazer o que? Ah, moleque Eu sou violento, marrento, sou MC Pet, tô na fase boa, todas elas me querem Eu sou violento, marrento, eu sou da leste, fazer o que? Ah, moleque Tem, tem, tem que ter disposição, só quem é coloca essas mais Dinheiro é feito pra gastar, graça o de hoje que amanhã tem mais Eu invisto na alegria, não tem dinheiro que compraria Nossa liberdade, vida nos vale todo dia Não, não, eu não sou playboy, a bandida não é mais princesa Tudo mudou, a vara da firmão tá tudo firmeza Em sampa é muita treta, o money vale mais pra gente Meu coração é frio, mas minha pegada é quente É hoje, tentação que ela quer, então deixa eu pagar pra você Te levar para a praia da barra, no conforto da CRB Então vem mulher, porque hoje eu tô daqui cheio Pode vir com a sua família, os parceiros também tá no jeito Eu sou violento, marrento, foi MC Pet, tô na fase boa, todas elas me querem Eu sou violento, marrento, eu sou da leste, fazer o que? Ah, moleque, DJ Wilton na produção, moleque é pesadão, quando ela descer até o chão Eu sou violento, marrento, foi MC Pet, tô na fase boa, todas elas me querem Eu sou violento, marrento, eu sou da leste, fazer o que? Ah, moleque, DJ Wilton na produção, moleque é pesadão, quando ela descer até o chão Clique em gostei no vídeo e compartilha no Facebook MC da Leste, mundodofunk.com MC Pet também, mundodofunk.com É nóis, só agradece